A CIDADE NO BRASIL Eu nunca estive tão perto, do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quer. Vamos lá. Não acha estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava pra escolher. É. Espero que tenha alguém vivo pra nos pagar. Alguém vai estar lá. Vamos. 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 O que é que você está esperando? Ela disse que tem os vagalumes que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como o plano, vamos chegar em poucas horas. Quando a gente sair, você tem que nos obedecer. É claro. Esperem, tem uma patrulha na frente. Está legal. Tudo bem, sobe. Manda, garota. Toma cuidado. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa. Estou do lado de fora mesmo. Não está com nenhuma justiça. Rápido. Virem. Fiquem de joelhos. Examine eles. Eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é a Ramírez, no setor 12. Solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é, ETA? Alguns minutos. Desculpa. Ah, droga. Pensei que a gente só ia... Segurá-los ou algo assim. Ai, merda. Olhem. Nossa. A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não estou infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem três semanas. Não. Todo mundo se transforma em dois dias. Então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Não acredito. Corre! Vai! Anda! Vamos! Vamos! Minha lança! Dói saudades malas! Não sei! Não sei! Onde estou bem. Se não, estou bem. Entendi. Vamos lá! Dê! Não sei! 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 Soldados, vêm ali. Vejo eles, vejo eles. Eles devem ser passados. Verificam os buracos. Fiquem aí. Eu não vejo nada disso. Vocês entendem o que eles vieram pra mim? Não deixem eles verem vocês. Segue, garota. Segue o Joel. Aqui está você! Ele está aqui! Ele está aqui! Estou ouvindo eles. Vou... ... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai? Vocês são tão altos? Então, o que aconteceu aqui? Eles bombardearam as áreas ao redor das zonas de quarentena pra matar o maior número possível de desistados. Ahn... Que diabos foi isso? Certo, você ouviu? Ouvir. Mas parece que veio de longe. Merda. E estamos seguros? Por enquanto, vamos. Onde está o prédio do Congresso? É. Temos que contornar essa bagunça. Esse é o centro da cidade? Era. Agora é um deserto gigante. Por aqui. Encontrou alguma coisa aí? Não. Procure mais. Fique perto dela agora. Ei, Cass! Tô indo! Ele foi esquartejado. É. O cadáver é fresco. Isso é ruim? É, pode ser. Vamos sair daqui. Ah! 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 Mais um. Mais um! Merda! Eles morreram esperando reforços. Estalador, droga. Nossa! O que aconteceu com a cara dele? É o resultado de anos de infecção. E então eles são... Cegos? Por aí. Eles já compreendam o som. Como morcegos. Como morcegos. Se ouvir um estalo, se esconde. É assim que há com você. Parece que o prédio inteiro vai cair. Olha a cabeça. Tudo bem. Tudo... Muito bem. Me ajude aqui. Charles! Obrigado. Tudo bem? Não há nada. Vamos procurar suprimentos. Merda! Isso foi intenso. Tom, cobre esse ferido. Valeu. Valeu. Vamos sair logo daqui. Droga. Lá em cima. Olha. Vê se dá pra passar. Ok. Talinho. Vamos a ele. Subindo, garota. Vamos. Conseguiu. Muito bem. Vamos. Ok. Está certo. Estaladores. Está certo. Vamos. Não vai. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Corredores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ali, tá vendo? Merda. Estamos quase saindo. Joel, vai na frente. Eu cuido da retaguarda. Elida, não importa o que aconteça, não sai de perto dele. Claro. Fica atenta. Eu resolvo. Tchau. 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 Minha nossa. Conseguimos mesmo. Todo mundo ok? Sim. Vamos lá. Vocês vão muito bons nisso. Isso se chama sorte? E nisso vai acabar. Para que lado vamos, Tess? O Congresso fica para esse lado. Como passamos pelo caminhão? Vamos ver o que achamos. O que é isso? Tudo bem. São recém-infectados. Acabaram de se transformar. Tem mais deles por aqui, então. Temos que ir. Vamos lá. Tudo bem. Subam. 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 Tá, rápido. Eles estão vindo. Eu sei. Vamos. Vamos. Tem uma coisa no seu sapato. Nojento. Ok. Como vamos sair desse lugar? Vamos ver. Vamos. 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 Volvou... Eu estava no Colégio Militar. Você fugiu? Para explorar a cidade. Esse é muito vazio. Como você não foi? Eu dei um jeito. Enfim, uma dessas coisas que vocês chamam de corredores me mordeu. E foi isso. Estava com uma roupa? Não. Eu pedi ajuda a ela depois. Eu diria que ela é. Eu não sei como ela não atirou em você. Ela quase atirou. Espero que ela esteja bem. Eu te disse. Ela vai ficar bem. Isso vai servir. Eu te disse. 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 Desculpa. Vamos, fica perto de mim. Desculpa. O que é esse lugar? É um museu antigo. Algumas coisas tem centenas de anos. Sério? Uau. Ah, merda. Olha a cabeça. Vai, vai, vai. Tô vivo. Eu vou dar uma volta. Você está aqui? Desce. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Tess, você está bem? Só um pouco sem fôlego. Por aqui, chegamos ao telhado. E você, garota? Tudo bem? Defina bem. Ainda está respirando? Respirações curtas e pânico contam? É, contam. Certo. Então estou bem. Temos que atravessar. Está ali. É o nosso prédio. Afastem-se. Pronto. Pronto. Mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí? É tudo o que você esperava? Ainda está em aberto. Mas, cara... Essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Ei, vamos rápido. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora.